Você curte o canal Camargo Games e o game The Witcher? Então acesse já o site www.uabeljoga.com.br e adquira a caneca personalizada com a logo do canal e o tema The Witcher 3 Wild Hunt. Acesse www.uabeljoga.com.br Lá vocês encontrarão várias canecas personalizadas e muitos produtos de informática. Link na descrição. Tem pedra aí, completa a fogueira que eu coloquei ali na casa. Tem coisa pra plantar aqui, tem. Beleza. Eu nem vou comer agora, vou é dormir. Amanhecer com fome, o mesmo jeito. Bom, eu vou comer, depois eu como de novo, vai. Beleza. Aqui, ó. Tem pedra pra completar? E aí, então. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Dentro da casa. Aí. Aí. Aí, esquenta, gente. Deixa eu salvar. Ah, não dá pra dormir. Ah, tá amanhecendo. Você quer ir lá? Ah. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a seiva aqui. Ó, tem coisa aqui. Mas tá pra dormir ali não, camarão. É, não dá, mas tá ficando de dia. Você quer ir na caverna? É, amanheceu. Vamos lá? Vamos ver se é mesmo a entrada de caverna. Bora, tô aqui, ó. Só me seguir. Bora. Vamos ver se a gente acha. Opa. Não vou comer. É aqui, ó. Ó, pega a pano aqui, ó. A pano eu tô precisando. Cadê? Aqui, ó. A caverna, só falando? Sim. Ah, não é caverna, velho. Eu juro que eu pensei que era caverna. Você tá ouvindo uns uivos? Não, uivo não. Tô... Escuta e vento. Eu pensei que era caverna aqui, mano. Não é. Ah. Puta, que merda, velho. Você sabe algum lugar que a gente ainda não foi, Dor? Pra gente explorar? Vamos ver se a gente acha um lugar que a gente ainda não foi. E ali não é caverna, Dor? Cheguei. Espera aí, Camargo. Opa, ouvi grito. Cadê? Pra onde, Camargo? Aqui, ó. Tá vendo aquele barranco? Tô. Vamos ver. Caralho, finalzinho do dia, chegou um mensagem que só... Não é, também. É, tem que pegar um lugar que a gente ainda não foi, ver se a gente acha outra parte do avião, tá ligado? Cara, deve ter muita coisa ali naquela parte do avião, tá ligado aí, velho. Tá ligado aí, velho. Pra que, ó, esse trecho aqui, ó, um negócio de papacu aqui, ó. Também. Geralmente tem entrada, né? É, não é mais comum que tem uma entrada, não lembra onde. Tem que ficar esperto assim, não tem mutante aqui, velho. Ragabundo. Ó, tem pano aqui, ó. Esse aqui deu jeito, tá ligado? Tem pano aqui, aham. Já viemos aqui, pô. Mas já não chegou a esporar, não, porra, aqui. Aqui não foi onde a gente chegou e... Curiu. E correu. Ah, já tá tudo visto aqui, não tem porra nenhuma. Pegando os panos aqui, ó. Ó, papacu chegando. Ó, aqui tem dinamite, refrigerante. Arrombado, segue aqui. Papacu toma muito refrigerante. Sai aqui, arrombado. Sai aqui, arrombado. Pra trás. Ok. Ixi, tem muito, tem muito. Isso aqui ele não tava morto, velho, ó. Boa. Nossa, cara, tem um cara de fogo ali, doido. Fudeu. Bora, bora mete pé, pô. Vambora, 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 vambora. Esse aqui foi aquele que a gente vê e aconteceu isso, ligado? É, sim, vambora. Eu tô achando que por aqui deve ter alguma coisa. Vambora. Eu tô correndo por aqui e passando os panos, né, velho? Aham. Tô pegando vários aqui. Tem gasolina, gasolina já tem de monte. Os caras tão seguindo esses arrombados, velho. Bora. Não dá bola não, pô. Bora. Parece que tem um mutante ali na frente, doido. No top? Sim, cadê você? Tô aqui. Onde? Ah, tá. Você voltou? Vai, hein. Vai, vai. Uma pista. Tem uma tinta aí. Tem, também de usar. Deixa eu arrumar o microfone aqui de novo. Aí. Os papacuim desistam, velho. Eita. Tem uma descida da porra aqui, velho. Sim, tô vendo. Saúde. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, não entendo porra nenhuma nesse mapa, velho. É pra você ter conseguido pegar também, né? Cara, o lugar é bizarro aqui, velho. Acho que não tem descida aqui. Dá pra descer aqui, será? Aqui, Dado. Aí. Tem caverna aqui não, velho. Opa. Cavernas aqui? Não. Eu mutei aqui porque eu tava escutando os áudios. Ah, relaxa. Aí, não. Eu tava escutando, porra. Eita, porra. Me perdi de tu. Aí, deixei. Caraca, mano. Olha que a gente tá aqui. Não sei o que que eu tô fazendo com a... Ah, acho que a gente já passou por aqui, né? Será? Não, peraí. As nossas casas tá tudo pro lado de lá, Camargo. É. As duas. Sim. Aqui a gente não passou, não, velho. Então, é um lugar totalmente diferente. Vamos ver se a gente desce. E ver o que tem ali embaixo. Ah, acho que passou sim, Dado. Eu tava com o Will ainda. Lembra que veio uns papacu aqui? Não, porra. Será? Passou aqui a gente. Eu acho que sim. Lembra que veio uns papacu ainda? Que um subiu na árvore? Ah, sim, mas passou correndo, porra. Não parou pra olhar. Ah, sim. Aqui é só penhasca. Mas tem que dar a volta na ilha inteira pra ver, cara. Eu queria achar outra parte do avião. Eu acho que deve ter parte sem fuleiragem ali pra parte da net. Será? Aqui não vai dar no mar só, cara. É. Vamos voltar. Vamos por cima. Eu lembro que parece que a outra parte do avião ficava na ilha. Numa ilha. Não sei se ainda é. Ó, tem casa e papacu aqui, ó. Opa. E tem papacu atrás. Cadê tu? Tem casa? Pera aí, porra. Tem uns papacu aqui, ó. Ai, aqui. Vamos embora. Ah, essa aqui foi o cara que passou aqui por cima, porra, agora. Vamos ver. Vamos ver pra cá. Eu acho que não vem ver um pra cá. Porra. Tem que ir beirando assim, tô aí, dando uma volta pra ver, sabe? Ó, tem um barquinho ali, ó. Um barco? É, um barquinho, aqueles barquinho de... Ó, o carro subindo na árvore, velho. Vamos fazer assim. Vamos dando uma volta na ilha, pelas beiradas. Tá ligado? Ver se a gente acha alguma coisa. Ó, tem uma pedra louca aqui. Ó, deve ter alguma entrada aqui, velho. Não é possível. Um negócio desse que a gente tem nada. Então, vamos dando uma volta aqui pra ver. Vamos pra uma praia agora, aqui, ó. Pô, cuidado. Tô sem estamina nenhuma. Tem refi? Tem. Deixa eu ver o que tem nesse barco aqui. Isso aqui. Caralho. Que coisa? Que? Uma única cacetada, arranquei a cabeça do bicho. Porra. Porra. Tá, eu vou seguir... Ah, não vai dar, gente. Não vai dar, gente. Nada, né? Tem a corda só. A gente vai ter que subir de novo, bro. Ali só tem água. Se parquei assim, velho. Não tem nada aqui, velho. Não. Tô subindo aqui de novo e dá a volta na ilha inteira, cara. Beirando assim, tá ligado? Vai. Porra, sobe. Ixi, naquela ilha ali. Eu vou nessa ilha aqui. Tá. Você vai na ilha? Vou. Eu acho que não deve ter nada não. Eu tô dando a volta aqui pra ver. Vamos ver. Tem um viadinho aqui. Opa. Opa, opa. Tem um lugar suspeito aqui, velho. Vamos ver. Caralho. É, o mesmo que fechou. Hã? O mesmo que fechou e abriu. Oxe, que viagem. Mas não caiu, não? Não. Não. Tô dando a volta inteira aqui, velho. Vamos ver se encaixa alguma coisa. Aqui é uma ilha, né? Vamos contornar toda ela. Sai daqui. Pô, há um que nós viemos de novo, cara. Sabe por que que eu quero contornar inteira ela assim? Porque tem parte que a gente não veio. Que a gente não foi. Então, se contornar assim... Porque a gente não foi. Porque se contornar assim, a gente vai acabar chegando num lugar que a gente não foi. Tá ligado? Opa. Uma caverna aqui. Que bosta. Não, não é caverna não. Então, eu quero fazer assim. Porra, microfone. Não, para de cair. Facil, disse. Vamos embora. Ele nunca pegou pra dar a volta inteira na ilha, né? Né, Dú? É. Então. Porra, eu tava estourando aqui uma coisa achando que quebrava e nada. Olha. Eu tô dando a volta inteira na ilha aqui. Aqui onde a gente tava, lá da árvore. Caraca, mano. É tenso achar essa parada aqui. Esse mapa é muito confuso, cara. Não dá pra saber. Tá ligado? Disse que era bom se você tivesse pego também. Agora que eu tô ligado aqui, meu sócio, disse que amanhã aqui... É porque depois de amanhã é feriado, né? Não sei. É. Minta-feira é feriado, copos críticos. Ah. Bicho, essas ilhazinhas mesmo aqui não tem é... É nada. A cabine do avião dá pra ver de longe. Ela fica numa ilha. Ou pelo menos se cala. Ah, eu acho que eles mudaram de local, pô. Sim. Bom, vamos continuar essa exploração aqui no próximo vídeo. Galera, não se esqueça de passar no canal do Dovo. Tá aí na descrição do vídeo. No final do vídeo também. Na aba amigo... Eita! Amigos e parceiros do canal. É isso aí, galera. Falou! Falou!